Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Adriana Vale, eu sou profissional de marketing, vendas e inteligência de mercado, mentora no Hack Covid-19 e hoje eu vim trazer para vocês o assunto Hackeando o Mercado, qual o fit ideal para fazer a diferença? Na verdade, a questão é, vocês estão participando desse Hackathon para criar soluções que possam resolver o problema do Covid-19 que está afetando todo mundo, então nós precisamos trabalhar para que essas soluções realmente resolvam problemas do mercado para que a gente realmente supere essa situação, então esse é o nosso objetivo, ok? Bom, primeiro a gente faz uma análise do cenário, qual é o problema que está sendo criado nos segmentos que a gente tem, inclusive os clusters no Hackathon, que é educação, saúde, comunidade, grupos de risco, porque a gente sabe qual é o problema em termos de saúde e economia do Covid-19 no mundo todo, o impacto que isso está causando, mas as soluções elas têm que ser designadas cada uma para um segmento de uma forma específica, porque o problema da área de educação é diferente do problema, por exemplo, do meio ambiente, que é diferente da área de saúde, então a gente tem que entender muito bem como é que é o comportamento de cada um desses segmentos, por isso a gente busca especialistas nessas áreas, para vocês terem mentores especialistas para que possam ajudar vocês a otimizar os recursos e o conhecimento que vocês têm para serem criadas soluções adequadas a cada um dos comportamentos desses segmentos, tá? Gente, aí a gente vai fazer uma análise das soluções que nada mais é do que a gente entender como é que hoje o mercado funciona, só que hoje, que na verdade já passou, porque nós estamos vivendo um cenário um cenário dividido em três. Existe uma situação antes do coronavírus, uma situação durante o coronavírus que é temporária, a gente só não sabe quanto tempo vai demorar, e uma situação pós-coronavírus. Então, tudo que a gente está vivendo hoje é um momento de adaptação, a gente está vivendo um momento que a gente tem que fazer, trabalhar com processos e recursos que a gente não sabe se vão servir para esse próximo passo que é o pós-coronavírus, então a gente tem que analisar não só o momento presente, mas o momento futuro também, tá? E existem soluções da nossa vida cotidiana desse mundo antes do coronavírus que trabalhavam em prol da educação, do meio ambiente, da saúde, só que a gente tem que entender o seguinte, essas soluções que já existiam, elas podem ser adaptadas a essa realidade? Provavelmente elas puderam ser adaptadas para a gente resolver o problema agora, desse momento que a gente está vivendo durante a pandemia, mas não necessariamente elas vão servir para o mundo pós, e esse é o nosso foco. Por quê? Existem tendências, atos e comportamentos que já estão mudando e vão mudar ainda mais nesse cenário pós-coronavírus, e a gente precisa entender quais são, para que as nossas soluções atendam da maneira mais eficiente, mais eficaz possível, essa demanda do mercado. E aí o nosso tema é Product Market Fit, que nada mais é do que esse alinhamento entre a necessidade do mercado e o produto ou serviço que a gente está desenvolvendo. Então, quando a gente vai lançar alguma coisa no mercado, antes da gente falar do lançamento propriamente dito, a gente tem que fazer todo esse dever de casa, a gente tem que fazer esse mapeamento e essa análise, que é adequar a solução às necessidades do mercado e entender qual é o nosso público-alvo, que lá eu coloquei no final, inclusive, do slide, como você pode ver, que é o seguinte, pode ser um público B2B, pode ser um público B2C. O B2C é quando você vende para a pessoa física, para o cliente final. B2B é quando é uma relação interempresarial, interempresarial. Então, você fala com outra empresa, ele é seu cliente. E existe o B2B2C, que você vende para uma empresa e ela vende para o cliente final e você também é responsável pelo giro, digamos assim, desse produto ou serviço na ponta. Então, só para contextualizar vocês na forma dessa dinâmica do mercado. A gente tem que fazer uma análise do que já existe e seu grau de eficiência e eficácia, como eu falei antes, versus as possibilidades da solução que a gente está propondo. Porque quando a gente faz uma análise da concorrência, não é necessariamente só para saber o que a concorrência está fazendo por si só. Ah, eu estou interessado na concorrência. Não, ainda mais num momento como esse, que a gente precisa de soluções rápidas. A gente precisa saber o seguinte, hoje existe esse tipo de kit específico para fazer o exame. Só que ele não é rápido, ele não é eficaz, ele tem uma margem de erro alto, isso voltado a uma esparada de saúde. Eu tenho possibilidade de criar uma solução muito mais eficiente, mais eficaz, a menor custo. Então, eu estou analisando o que já existe, que é a minha concorrência direta ou indireta, e eu estou criando uma solução que vai atender muito melhor. A gente não pode deixar de falar também do job to be done e os diferenciais. O job to be done é o que a gente faz. Táxi e Uber, ambos levam a pessoa de um ponto A a um ponto B. Qual o diferencial? O diferencial está na experiência, o diferencial está no atendimento, o diferencial está na jornada da pessoa. Hoje, o Taxi Rio, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem um aplicativo onde você chama o táxi, mas o pioneiro nisso foi o Uber. A pessoa chamava o veículo pelo aplicativo. Então, a gente tem que entender também, quando a gente for olhar o mercado e a concorrência, qual é o job to be done que é feito, o que precisa ser feito para resolver o problema, e quais são os diferenciais que são os nossos diferenciais competitivos. Gente, especialmente para quem é cientista, essa é a palavra de ordem, que é o teste de hipóteses, que é a validação. Tudo que a gente faz, a gente tem que validar para ver se realmente funciona. E eu não estou falando só de prototipação para fazer validação. Eu estou falando de validação, inclusive, de mercado. A gente analisar um mercado teste. Quando a gente vai fazer um lançamento de alguma coisa, você trabalhou o seu Product Market Fit e você vai lançar. Você não sai lançando para o Brasil todo, porque se tiver algum erro, ou de logística, ou no produto em si, de fabricação, alguma coisa, você tem tempo de consertar de uma maneira, ou no investimento, o risco é menor. Então, fazer um mercado teste. Pega uma amostra de pessoas do seu público-alvo, testa ali, pega essa devolutiva, vê qual é a aceitação, a resposta disso. Trabalhe com a mente de inovação, de melhoria contínua. Faça os ajustes. Isso não é só na hora que você lança. Essa melhoria contínua, como não diz, ela é contínua. Então, você colocou o produto no mercado, você continua mantendo esse feedback, esse fluxo com o mercado consumidor. E aí, uma vez que você tenha feito essa validação e você tem um resultado, você chega num ponto lá que nunca é 100%, a gente não pode ter essa pretensão, mas ok, está comercializável, já funciona o suficiente. É um pouco além até do meu mínimo produto viável. Então, assim, está funcionando. Então, agora eu posso comercializá-lo, ok? Rentabilidade. Bom, nesse momento que a gente está vivendo no mundo agora, com o coronavírus, qual é uma das grandes discussões sem entrar em mérito político nenhum? Existe a questão da saúde e da economia, que são a base da pirâmide de Maslow. A gente depende dos dois para viver. O mundo não existe sem economia e a gente não existe sem saúde, né? A gente acaba perdendo a nossa vida. E a gente, pensando nisso, mais do que nunca, a gente tem que entender que a gente está desenvolvendo um negócio, então, um modelo de negócio, que tem que ser rentável. Rentável é, não é simplesmente ter um faturamento, é ter um faturamento, ter uma lucratividade, para que possa, inclusive, reinvestir no negócio e promover melhorias. Porque eu falei para vocês agora há pouco, nessa validação, você vai chegar num modelo, no mercado teste, vai começar a disseminar no mercado, mas conforme o maior número de ovoários, você vai tendo mais retorno e você vai conseguindo fazer, periodicamente, ajustes, melhorias nesse seu produto ou serviço e, por isso, o seu negócio tem que ser rentável, além de tudo, né? Então, a gente está vendo essa importância do gênero da economia durante a pandemia e o negócio só vale a pena existir quando tem lucratividade. Mas, Adriana, olha, as pessoas estão morrendo pelo coronavírus, então, assim, eu preciso criar uma solução rápida, sim, uma solução rápida, eficiente, eficaz, que funciona, mas se você não tiver fôlego financeiro, você vai ter uma, não vai ter perenidade, você vai ter uma vida muito curta. E aí, existe diferença, que eu já citei, mas agora aqui, realmente, fazendo uma análise, do Product Market Fit versus o GoToMarket, que é o seguinte, o Product Market Fit é o que a gente falou até agora, você entender direito, essa entrega, que você vai fazer para solucionar o problema, tá? De acordo com o mercado, de acordo com a demanda do mercado, analisando o que já existe, fazendo as adaptações e melhorias necessárias no que você já fez e entregando algo inovador mediante o que já existe, que responde muito melhor à necessidade, mas você também precisa pensar que tem que ser feito esse lançamento de uma forma adequada, né? Então, vamos lá ao texto, bom posicionamento da oferta no mercado depende desses dois fatores, que é o desenvolvimento de uma oferta adequada e um lançamento também adequado, você tem que conhecer os seus recursos financeiros, os seus limites financeiros para fazer esse lançamento, essa distribuição, você tem que realmente fazer o lançamento através dos canais corretos e esses canais, hoje em dia a gente fala muito em omnichannel, apesar da gente estar vivendo muito digital por esse distanciamento social, existe o canal offline, o canal presencial, nem tudo você pode entregar digitalmente, artefatos de saúde, você não pode entregar digitalmente, você tem que entregar presencialmente, então você tem que ter uma comunicação digital alinhada com uma entrega física, então omnichannel não é simplesmente ter vários canais, é ter tudo isso muito bem alinhado, então não esqueçamos, direcionado para o público certo, com a comunicação certa, nos canais certos, seja de venda, relacionamento, distribuição e alinhado com as suas necessidades, as necessidades do mercado, ele é a nossa bússola, tá? E uma coisa muito importante que a gente não pode negligenciar, que é o poder de compra, as pessoas por estarem mudando suas tendências, seus hábitos, seu comportamento, porque o mundo mudou, porque as necessidades mudaram e muita gente está revendo seus conceitos, a gente também tem que entender qual é o poder de compra das pessoas, ela pode até ter aquele dinheiro para investir, mas ela pode estar repensando em não comprar mais bens supérfluos, apenas o que é mais básico, ou não, existe uma discussão que as pessoas, depois dessa situação, vão buscar a sua indulgência, vão buscar tudo pelo que elas não puderam durante esses meses todos, tudo isso é uma análise de tendência que a gente tem que considerar, tem que considerar na área de educação, tem que considerar na área de consumo, na área de saúde, gestão de risco, a gente tem que considerar a base da pirâmide, a gente tem que se manter como sociedade, então assim, cada cluster, cada grupo que está desenvolvendo uma solução tem que entender muito bem qual é o seu problema, como pode resolver da melhor maneira possível, analisa o que já existe, analisa as tendências de mercado, soma essas variáveis, cria um algoritmo mental e aí segue essa trilha como referência para criar a melhor solução possível para que a gente possa superar essa pandemia do Covid-19. E é isso aí pessoal, meu nome é Adriana Vale e foi um prazer estar aqui com vocês e eu vejo vocês durante a mentoria.